Fala pessoal, vou estar apresentando a vocês agora um prédio concluído, na verdade uma das minhas obras mais difíceis, mais desafiadoras e eu espero que vocês gostem. Vamos conferir e lembrem de se inscrever! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse prédio. Na verdade também foi um novo formato de vídeo que eu nunca tinha apresentado a vocês. E qualquer dúvida da construção desse prédio pode falar aqui nos comentários. Tá bom? Como também lá no Instagram. Vou estar postando algumas fotos da construção, de como era, e eu espero que vocês gostem. E não se esqueçam de se inscrever E não se esqueçam de se inscrever E não se esqueçam de se inscrever